Essa é a razão pela qual querem desesperadamente tirar minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Esse questionamento que deixou o Guilherme Boulos absolutamente constrangido e sem resposta, enrolando bem, como ele sabe da escola do Lula, sabe fugir da pergunta, sabe não responder nada e fingir que respondeu, vocês vão ver que é justamente para evitar que eu faça esse tipo de perguntas em rede nacional, nos debates de TV que querem acabar com a minha pré-candidatura. O Guilherme Boulos deu entrevista para o podcast do Vilela, o Vilela está entrevistando todos os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo, eu estive lá com o Danilo Gentili, está aí no canal para quem quiser assistir um trecho, e o Guilherme Boulos foi o próximo entrevistado e o Vilela pede para que todos os pré-candidatos mandem um vídeo fazendo uma pergunta para o seu concorrente, para o seu adversário. Mandei a minha pergunta, fazendo sobre um questionamento importantíssimo em relação a crime organizado, em relação também ao endurecimento das leis penais, que vocês vão ver aqui junto comigo no vídeo, e a resposta deixou no mínimo muito a desejar e revelou do porquê que eles têm tanto medo que eu participe dos debates. Antes de qualquer coisa eu vou pedir para você curtir o vídeo, deixar o seu like, deixar a sua inscrição, clicar no sininho para receber as notificações, entrar também no nosso canal de WhatsApp, em que a gente envia as notícias, os vídeos, tudo aí em primeira mão para vocês, se inscrever no Livro Amarelo do Movimento Brasil Livre, nosso caderno de teses e de políticas públicas para o Brasil, e lembrar, claro, que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você contribuir com a pré-campanha e posteriormente na campanha, clica e se inscreve aí no link do Muda São Paulo. Então vamos lá, reagindo aqui junto comigo a pergunta que eu fiz a Guilherme Boulos no Vilela. Deputado Boulos, o ex-líder do PT na Câmara dos Vereadores, e o PT é o principal partido que te apoia, inclusive indicou a sua vice, é acusado de estar envolvido no assassinato de um sujeito que foi diretor de uma empresa de ônibus que presta serviço para a prefeitura, e de ser o real dono dessa empresa de ônibus e utilizar ela para desviar recurso público e mandar para o PCC. Além disso, o PSOL, o seu partido e você, foram contra, votaram contra o fim da saidinha dos criminosos, e no meu projeto, que eu aprovei aumentos de pena para furto, roubo e receptação no ano passado, você marcou presença, mas sequer votou. Tendo todo esse contexto em vista, quais que são as suas propostas para combater o crime na cidade de São Paulo, especialmente o crime organizado. E além disso, você vai aceitar e vai caminhar junto de pessoas que são acusadas pela polícia de São Paulo de ter envolvimento com o PCC, ou você vai descartar o apoio dessas pessoas, ainda que sejam ligadas ao PT ou qualquer outro partido da sua coligação? Às vezes, a cara de pau é um negócio que me impressiona. Primeiro assim, qualquer pessoa que sofre uma acusação tem que responder na justiça, tem que ser investigada, respeitado o seu direito de defesa, e se for provado em algum momento que cometeu um crime, tem que responder por esse crime. Engraçado, né? Quando é alguém do PT, aí nós temos que respeitar o direito de defesa, não temos que esperar o devido processo legal. Agora, quando é uma acusação contra qualquer pessoa de direita, aí a pessoa tem que morrer amanhã, aí tem que ser linchada publicamente, aí não tem direito de defesa, aí não tem devido processo legal, aí tem a presunção de culpa. Mas quando é alguém do PT, não interessa qual que é a gravidade, porque eu não tô falando aqui de uma coisa abstrata, eterna, não, eu tô falando da polícia já ter chegado nesta conclusão, de ter apresentado indícios fortíssimos que corroboram a sua tese, e de uma acusação grave de envolvimento com crime organizado e de homicídio. Mas vamos lá. Mas o Kim Kataguiri, que é do União Brasil, querer falar disso, outro dia o partido dele, na semana passada, foi briga, um botou fogo na casa do outro, na disputa pelo comando do partido. Tem pessoas acusadas, sim, com muita consistência de ligação ao crime organizado. A gente precisa ter mais coerência quando trata essas coisas. Eu tenho absoluta coerência. Dentro do meu partido, eu condeno e me posiciono contra, abertamente, todo e qualquer criminoso. Não é porque tá dentro do meu partido que for passar pano. Sou muito diferente de você, Guilherme Boulos, que precisa ficar defendendo, passando pano, que não tem independência. Você precisa baixar a cabeça e beijar a mão do Lula e passar pano pra tudo que o PT faz. Você que antes admitia os escândalos de corrupção na Petrobras, agora diz que é tudo perseguição política. Então, muito diferente de você, eu sim tenho coerência, porque, independentemente de estar no meu partido, no meu movimento político, de ser da minha família, eu não quero saber. Eu condeno o crime da mesma maneira. Agora, é... Eu... Veja. O sujeito não sabe nem o que falar. Agora, é... Veja. Mas nós temos que lembrar que o maior responsável pelo combate ao crime organizado é o governo estadual. O governo estadual é apoiado pelo Kim Kataguiri, que é o do Tarcísio, que não tem feito isso de forma adequada. Ao contrário, a proposta dele é tirar câmeras corporais de policiais. É a grande proposta deles pra segurança pública. É, porque realmente a câmera corporal do policial ajuda muito a combater o crime organizado. Porque utilizam as câmeras corporais dos policiais militares pra acusar... Me fala uma pessoa, um criminoso do PCC, que foi condenado com base em imagem de câmera corporal de policial. O que isso tem a ver com combate ao crime organizado? E mais, a maior apreensão, a maior apreensão de cocaína da história do estado de São Paulo foi feito agora com a Operação do Tarcísio, que vocês chamaram ali de genocídio da juventude negra, quando na realidade todos os mortos eram faccionados. Todos os mortos da Operação Verão, né, que vocês tanto colocaram como torturados, executados e tal, chegou ao lado do IML e cadê a tortura? Cadê a execução? Não tinha, né? O que tinha era combate ao crime organizado e vocês passando pano. E como assim a minha única proposta é tirar a câmera de policial? A única proposta de vocês é colocar a câmera no policial pra culpar e pra condenar o policial e não o crime organizado. Os policiais botam na farda pra poder, ao mesmo tempo, ter um controle público da ação policial e também dar segurança pra policial. As câmeras reduziram o número de mortes praticadas por policiais e reduziram o número de mortes de policiais. Não, o governador que eu apoio tem feito a maior operação contra o PCC da história do Estado de São Paulo. Agora, o presidente da República que você apoia permitiu a primeira fuga em presídios de segurança máxima da história do Brasil, né? Vamos ver quem é que precisa cobrar quem. Ele falou que eu votei contra a Saidinha, não é verdade. O projeto foi aprovado por consenso na Câmara, por aclamação com voto de todas as bancadas. Opa! Vou pedir pro meu editor, claro, cortar. Pra o exato momento da votação, a votação foi simbólica, ou seja, manifestava-se apenas contra o projeto, quem quisesse, e o PSOL foi o único partido que fez questão, no microfone, de dizer... Quero entender a posição do partido de vossa excelência, depois vossa excelência... Então, o PSOL está em obstrução, aprovado contra os votos do PSOL. Então, quem cara de pau? Tem registro público, tem vídeo da bancada do PSOL. Eu tava vendo você presente no plenário nessa hora, e concordando com a orientação do seu líder. Então, pelo amor de Deus, como que o sujeito consegue... Depois o cara de pau sou eu. Depois eu que sou sem vergonha. Pelo amor de Deus, o sujeito tava lá, tem vídeo, notas taquigráficas, tá documentado isso. Pelo amor de Deus. Se o PSOL não votou contra, então você é a favor do fim da saidinha? Porque você sabe que isso vai dar problema com o seu eleitorado, que defende o solta tudo, né? E o Kim Kataguiri, ele é um daqueles que vem de um movimento, o MBL e tal, que tem muito essa prática, que é jogar pra plateia. Que é ficar fazendo retórica e jogar pra plateia. Se você botar todo mundo na cadeia, fizesse uma sociedade mais segura, o Brasil era o país mais seguro do mundo, porque foi o país que mais prendeu gente nos últimos 10 anos, mais aumentou a população carcerária. Vamos lá. Primeiro, mentira. Esse dado aí ele tirou de algum orifício metafísico que eu não sei qual foi. Fato é que eles sempre pegam os números absolutos pra comparar o Brasil com outros países. países ocorre que, se a gente comparar o Brasil com outros países em números absolutos, é óbvio que em todos os indicadores nós estaremos com um número mais elevado. Por quê? Porque nós temos mais população. É óbvio que a gente prende mais que o Paraguai, que o Uruguai, que a Argentina, que a Noruega, que a Suíça, que a Suécia. É óbvio que a gente prende mais que a Polônia. Por quê? Por uma razão muito simples. Tem muito mais habitantes no Brasil do que em outros países. Agora, explica então o exemplo de El Salvador. Se prender não resolve, como é que eles conseguiram descer lá, sei lá, era um 100, né, o número de mortes, de homicídios por 100 mil habitantes, caiu o quê? Pra 3, pra 2? Como é que você explica isso? Se prisão não resolve, como você explica El Salvador? E como você explica, aliás, países como os Estados Unidos e como o Japão, que tem penas muito mais duras do que o Brasil e que são muito mais seguros? Se você pegar alguém que furtou um macarrão, furtou um chocolate e botar ela na cadeia, ela vai sair de lá filiada ao crime organizado, porque hoje cadeia é a escola do crime. Exato. Engraçado, né, cadeia ser a escola do crime. E quem é o responsável pelos presídios de segurança máxima? O governo federal, né? Que são justamente aqueles que contêm os chefões do crime organizado. Então, como é que eles conseguem manter, né, os presídios como escolas do crime organizado e a responsabilidade do governo Lula? O que o governo Lula tá fazendo em relação a isso? Além de relaxar durante o carnaval, como diz o Lewandowski, e deixar preso sair. E vamos lá, ninguém defende que sujeito que vai lá e furta um chocolate ou furta um macarrão, né, pegue 20 anos de cadeia. Mesmo porque, né, segundo a nossa legislação, furto famélico não acaba em cadeia, né? Você estar num estado de necessidade, que é justamente um estado jurídico, né, em que você tá numa catástrofe, em que você não tem mais o que fazer, se você não furtar aquele alimento, você vai morrer de fome, isso, no nosso ordenamento jurídico, não acaba em cadeia, não acaba sequer em multa, não tem punição alguma. O sujeito, ele é absolvido. É um discursinho falacioso, mentiroso, né, quando a gente estabelece, né, um aumento de pena de furto, a gente tá falando do cara que furta o celular, que ele tá falando do cara que furta o carro, a gente tá falando do sujeito que exerce como profissão ser um bandido, ser um ladrão e que por isso precisa ficar na cadeia. Não um cara que tá morrendo de fome e que uma vez vai lá e rouba um alimento, porque isso, o nosso ordenamento jurídico, já não tem gente presa por causa disso. Sim, é lógico que quem cometeu o crime, né, roubou, matou, tem que ir pra cadeia, né. Aliás, isso não é cumprido com muita gente, a começar por algumas pessoas como o prefeito de São Paulo, que tem roubos claros e tá aí. Ué, engraçado, ele não falou logo no começo do vídeo que, não, o vereador do PT é acusado, né, de ter vínculo com o PCC, precisa passar pelo devido processo legal, não foi condenado, ainda tá na fase de inquérito. Agora ele fala abertamente que o prefeito rouba e que tá solto, ué, o prefeito foi condenado? E cadê o devido processo legal agora? Você pega o parceiro do Kim Kataguiri lá, que foi pra Ucrânia, pra aliciar mulheres, né, e foi caçado por isso? Sim. Vamos lá, mentira. O Arthur foi caçado por causa de um áudio. O Arthur não assediou ninguém, não aliciou ninguém, inclusive, todas as testemunhas que atestaram, né, que o Arthur não cometeu nenhum tipo de assédio contra ninguém, foram negadas pela Assembleia Legislativa, justamente porque eles sabiam que se o Arthur trouxesse as testemunhas pra falar que não houve absolutamente nenhum assédio, que tudo que ele fez na Ucrânia foi prestar ajuda em enviar as nossas doações do MBL que recebemos no Brasil pra contribuir com aqueles que estavam sofrendo com a guerra na Ucrânia, aí impediram que essas pessoas falassem justamente pra que o Arthur fosse caçado. Não assediou ninguém e, aliás, essa falsa acusação já vai terminar no processinho pra você, Bolos. Obrigado, mais uma vez, pra quem sempre pergunta quem financia o MBL, é quem faz esse tipo de acusação falsa e depois tem que pagar pra gente, indenizar a gente no Judiciário. Que responde o processo por isso. Não responde o processo, foi arquivado. O Ministério Público considerou que não houve nenhum assédio. Eu acho que o objetivo na campanha não é ficar fazendo um debate rebaixado ou ficar fazendo contraposição ideológica, é a gente discutir projeto, proposta, visão de mundo, projeto pra cidade. Cadê o projeto proposta pra combater o crime organizado? E você estar ligado a um sujeito acusado pela polícia de São Paulo de estar ligado ao crime organizado é uma divergência ideológica? Não, não é uma divergência ideológica não, meu amigo. Se tivesse sujeito de direita com ligação ao crime organizado, isso seria um problema da mesma maneira. Não é posicionamento político. Vocês entenderam? Vocês viram o porquê não me querem nos debates de televisão? Só com uma pergunta, em que eu nem tive a réplica, em que nem houve tréplica, em que nem houve debate. Foi uma mera pergunta em que ele teve toda a liberdade, todo o espaço pra responder confortavelmente, num jogo ali, num campo amigo, porque o Vilela não é de cutucar, e ele chamou o Calejón pra ser seu influenciador amigo ali. Mesmo assim, o sujeito gaguejou e não foi capaz de falar. Uma proposta pra segurança pública, repararam? Que eu perguntei sobre segurança pública, ele não falou uma. Não falou nenhuma. E o outro ponto, não respondeu sobre a ligação do crime organizado. Uma pessoa que não tem a capacidade cognitiva de responder uma pergunta tão simples, duas perguntas tão simples, realmente se acha capaz de ser prefeito da cidade de São Paulo? Eu ia rebater assim. É por isso que não me querem nos debates de televisão, e é por isso que eu preciso da ajuda de vocês, pra viralizar, pra espalhar esse tipo de conteúdo, pra fortalecer a minha pré-candidatura cada vez mais, pra gente garantir que vamos estar nos debates de televisão, desmascarando gente de mau caráter como o Guilherme Boulos. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.